Fala, meu povo! Beleza? Meu nome é Bianca Tulli e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui deste canal. No vídeo de hoje teremos o quê? Playlist de funk, galera! Isso mesmo que você ouviu, teremos playlist de funk, a melhor playlist aqui deste YouTube. Então, sem mais enrolações, vamos para a primeira música. Playlist de funk, galera! 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 Prazer, meu nome é Kieron. Toma aqui meu telefone. Vem cantar meu boda. Vem cantar meu boda. Ela é friquiçona a terra. Fiquiçona a terra. Ela é friquiçona a terra. Fiquiçona a terra. A vinha do ponto grande, quatro zonas você tem. A vinha puta regulada. Você aguentar ou você escuta quando a gente chama, 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 chama. Muito, 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 muito. Não parar. Dá uma reguladinha. Preparar. Olha só pra essa menina. Preparar. E saia do seu comum. Bom, esse é o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem parte 2 dessa playlist de funk Ou playlist de outras músicas Deixa bastante like. Comenta aqui embaixo. Se inscreve no canal se você não for inscrito. E me segue lá no Instagram que eu posto stories toda hora. Toda hora mesmo. Então, meus amores. Pra você que assistiu o vídeo até aqui e gostou. Deixa seu like. E pra você que não gostou. Obrigada pela visualização. Um beijo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Obrigado.